Música Mesma desculpa que usaram em 64 pra tomar o poder, estão usando agora Comunismo, os militares davam certo em 64 Agora com os militares de volta no poder, você vai ver se o Brasil não vai andar? Agora vai andar Aqui ó, sou patriota, CBF, corrupção não é com a gente não Seu capitão tá na lista de furnas, você tá entendendo? E os filhos do seu capitão, os filhos do Bolsonaro, tá aí, acabou de se mostrar corrupto Assim como o próprio pai, com o dinheiro da JBS e vários outros trâmites aí que estão caindo Falou que ia fazer os ministérios lá, no máximo 15 ministérios, já tem mais de 20 E só gente zoada, irmão, pelo amor de Deus, se você tirar a venda dos olhos Esse amor cego, você vai ver que o cara já tá ramelando Eu já conheço vários bolsominions arrependidos Bolsonaro, nosso capitão, vai chegar lá pra acabar com essa palhaçada Desses quilombolas, desses indígenas Vai acabar, cortar esses direitos trabalhistas também Negócio aí de preto ter direito, pobre ter direito, não Supremacia branca Mas isso não é corrupção, a única corrupção que temos no Brasil é do PT O Lula tá preso, babá Você fala isso porque você nasceu numa condição favorecida Você fala isso porque você é boy, tiozinho, você nunca passou fome Entendeu? Vem querer tirar o direito de quem tá lutando pelo mínimo A escravidão durou anos e anos E aí a escravidão acabou há 130 anos O que aconteceu com o escravo, com o preto? Foi pra favela E até hoje não se ouve um reparo E quando vem um governo de esquerda tentar pôr uma cota Tentar pôr, dar uma oportunidade, um bolsa-família, minha casa, minha vida Vocês vêm querer atrapalhar? Você e esses ramelão do MBL aí? Pô, mamãe falei, quem cataguire? Se vier pro debate, se vier pras ideias, não aguenta meia hora Pelo amor de Deus Isso é um absurdo, entendeu? Falar que ela quer ter direito de trabalho, você tem que tirar Entendeu? Lá na empresa do meu pai, onde eu trabalho lá O trabalhador quer ter direito Uma hora de almoço, férias, décimo terceiro Como assim? Pelo amor de Deus Tem que oprimir Quem mandou nascer favelado e pobre preto? Foi assim que a regra do mundo sempre foi Assim que vai mudar agora Esses esquerdistas que iam mudar, esses comunistas Vai pra Cuba, rapaz Que nem se me se guardem aí Vamos assistir esse novo clipe dele aí que você vai ver Eu já vou chamar meus amigos, eu vou dar dislike E vou xingar no comentário Porque é assim que a gente faz a nossa revolução Logo em janeiro no dia primeiro Rebelião prisional E no Rio de Janeiro que não tem dinheiro Intervenção federal Elógio do juízo final Adiantou-se mais cinta segundos É humanidade cheia de maldade Que está caminhando para o fim do mundo Fogo na Califórnia Queimando mansão Incêndio no Pai Sandu Desaba o prédio da ocupação E o Museu Nacional Em chamas virou pó A nossa história sendo destruída E varrida sem culpa e sem dó Os caminhoneiros pararam Brasil? Xiu! Que nada! Há tempos que essa nação Sem noção está parada Mataram Marielle Franco E o inquérito segue no atraso E a justiça proíbe a Globo De dar notícia sobre o caso Mulheres unidas lotaram avenidas Gritando ele não Mas com o Ben não encaixa dois Ele ganha a eleição Pois o Lula liderou pesquisa E foi preso pelo juiz Moro Bolsonaro assim foi eleito Sem Lula no peito pra te dar um coro Mais que falta com decoro Falta caráter e sobra cobiça E como retribuição Virou ministro da justiça Bolsonaro foi esfaqueado Só nas redes takes views Nos debates não esteve presente É o presidente das fake news Esfaquearam o Moa Duca atender A motivação não dá pra entender De tanto vocês gritarem Vai pra Cuba não tem mais médicos lá pra atender Ministérios com vários corruptos Já está saindo caro O AFI expõe outra corrupção De ex-assessor do Flávio Bolsonaro E a crise na Venezuela No Brasil nos servidores Em Roraima tá super lotado Salário atrasado lá dos servidores Enquanto o Senado aumenta o salário Dos ministros do STF Fica o povo contra o povo Acreditando no blefe Tivemos a Copa do Mundo Até nisso o Brasil mandou mal Caímos outra vez Tipo viaduto lá da Marginal Nesse ano cheio de funeral Alguns dos nomes vão falar aqui Tony Bonilar, Avic e o Catra E Stephen Hawking, G3, Stan Lee João de Deus acusado de assédio Dez deputados do Rio na prisão Em Niterói prenderam o prefeito E do mesmo jeito prenderam o pezão Já tô ficando até repetitiva A isso cansativo nunca se resolve Espero que isso mude Em 2019 Tchau 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 Tchau